Por onde eu ando, sinto tua presença Em todos os lugares, estás sempre perto de mim Em minhas escolhas, vens me iluminar Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar E me ajudas a acertar, e na tua direção caminhar Como seria minha vida, se as tuas mãos não estivessem sobre mim Como seriam os meus sonhos, se o teu espírito não habitasse em mim O teu amor me envolve, o teu amor me protege És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração Sagrado coração Por onde eu ando, sinto tua presença Em todos os lugares, estás sempre perto de mim Em minhas escolhas, vens me iluminar Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar E me ajudas a acertar, e na tua direção caminhar Como seria minha vida, se as tuas mãos não estivessem sobre mim Como seriam os meus sonhos, se o teu espírito não habitasse em mim O teu amor me envolve, o teu amor me protege És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração Coração, sagrado coração Como seria minha vida, se as tuas mãos não estivessem sobre mim Como seriam os meus sonhos, se o teu espírito não habitasse em mim O teu amor me envolve, o teu amor me protege És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração Coração, sagrado coração Coração, sagrado coração Coração, sagrado coração Amém